Retracting gear Velocidade máxima Máximo speed Então eu tinha antes um boost de 516 com grade 3, agora eu tenho um boost de 540 Ótimo Assim que eu entrar em cruise eu vou ativar o galnet audio para a gente verificar aqui Ok Desse arte mesmo é um desses planos que você pode ver notar uma boa diferença Com a indução da resolução você não pode ver uma leve camada de névoa na superfície Ah eu esqueci que eu estou sem SRV Eu deveria ter comprado um aqui mas bora parar em Garay Terminal E comprar um SRV lá É logo do lado Hum Eu posso aplicar as alterações uma vez que eu marquei a blueprint a planta da alteração Hum Outra coisa que eles adaptaram é o movimento Você vê que eu movimento o meu manche em horizontal Então ele repete esse movimento lá Era um dos movimentos que faltava No avatar Que é muito legal ver Ajuda na imersão Ajuda você mergulhar na realidade do jogo com certeza Além do que é mais uma coisa bem feita no jogo Então Galnet Então vamos lá Galnet News Atualização de situação de estação espacial Este relatório apresenta os dados mais recentes sobre estações espaciais Apresentando problemas em decorrência de interferência relacionada a um sensor da arcoide A um sensor da arcoide Eu vi que é uma geração de texto para voz competente Ramita Ramita Ficou ótimo Pronúncia é uma coisa doida com isso Mas realmente é uma coisa a mais que aumenta muito a viagem do jogo Inclusive o Net vai contar histórias do universo Elite Dangerous E ajuda a pessoa a se localizar na realidade E se inserir nela, e viver a parada E mesmo... opa, what? Ah Eu não tenho carga, por que você está me atacando, gente? Ok Ah, meu Deus Esses são os sistemas, que nem as novas estruturas Guardians Vamos dar uma olhada neles depois Talvez não hoje, mas com certeza na sexta-feira Hamita Speed 50 Speed 25 Relatórios analíticos publicados por ITX confirmaram um padrão para os recentes ataques dos Targoids a estações espaciais Que fizeram milhares de vítimas para além de danos estruturais O Almirante Aiden Temer, chefe militar e de GINS, publicou a seguinte declaração Identificamos que os Targoids estão a atacar especificamente estações espaciais onde laboratórios e ITX estão estabelecidos Por que você desligou, querida? Maximum speed Request toque Breaks Speed 25 de cima da organização manifestou preocupações adicionais Os centros de pesquisa e ITX foram criados para aumentar nosso entendimento sobre os Targoides Pelo que é evidente que estão a tentar prevenir de investigar sua tecnologia e seus artefatos Naturalmente tomaremos precauções, mas posso apenas interrogar-me sobre o que poderá ser uma solução de longo prazo Será que teremos de estabelecer laboratórios em localizações secretas Secretas E para a Lending Gear Relação autêntica destruindo todos eles Ela interrompe para a comunicação da estação Mas é isso Em português soa um pouquinho estranho em alguns momentos Minha sincera gratidão vai para os que apoiaram a esta campanha Mas quero lembrar-vos de que ainda estamos a alguma distância De uma força de defesa totalmente automatizada A visão primária do projeto concorda É simplesmente de estabelecer viabilidade econômica e militar de tal empreendimento Entretanto, os opositores da iniciativa continuaram a expressar preocupações De que a iniciativa poderia levar ao desenvolvimento de uma inteligência artificial Que é proibido em toda a galáxia Os pilotos que contribuíram para a iniciativa Podem agora coletar suas recompensas em Jandoc No sistema Momoeiro Ok Então Deixa eu parar ela aqui Eu achei bastante competente o sistema de texto-voz Dá para perceber aqui os engasgos em Deixa eu ver quais naves tem aqui Os engasgos em alguns momentos Mas no geral da coisa, o texto é muito bem lido Há um breve problema com a coisa de pronúncias Como Hamitar Mas fora essas partes engraçadas, ficou muito bom Muito bom, muito bom E é um canal a mais para a galera que tem em outro idioma uma espécie de barreira Certo Por mais que quem entenda e fala em inglês ache que Então esse é o sistema aqui para você aplicar a alteração a partir da estação Por mais que as pessoas que entendem e falem inglês acharem que o idioma não é uma barreira Porque eles dominam o idioma É uma barreira Certo Muitas pessoas não querem depender de outros traduzindo conteúdo E também não tem interesse ou tempo para dedicar ao aprendizado de outra língua E quanto mais acessível o jogo se torna, o público melhor O produto precisa ser acessível Vamos tirar esses cargo hacks daqui Veículo bem Ah, porque isso é mais velho Tchau Tchau Tchau